Graças e paz, meus queridos, olha o pastor Raul aqui, e hoje eu tenho uma grata surpresa como review pra vocês. Por quê? Quantas vezes me perguntam, pastor, eu preciso de um dicionário bíblico que ele seja ao mesmo tempo conciso, mas que seja rico nas informações que tem nos verbetes. Quanto tempo a gente se deparou com aquele dicionário da Bíblia de Almeida que tem os verbetes, ele é até ilustrado, inclusive na Bíblia do Obreiro e na Bíblia de Estudo Almeida, NAA, esse dicionário tá nele. Quantas vezes nós tivemos apenas esse dicionário como um dicionário objetivo? Um dicionário pra você usar pra entender os termos bíblicos específicos. Quanto tempo a gente passou nas mãos de uma publicação só? E agora a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, ela trouxe pra gente um dicionário que, olha, mudou completamente a ótica de dicionário bíblico básico, de dicionário bíblico de entrada. Ah, pastor, então eu já vou pra um dicionário maior. Pra gente fazer o nosso estudo devocional, nós precisamos de ferramentas o quê? Objetivas, que não vão tirar a nossa atenção da leitura e aplicação. E aí é que entra um dicionário desse tipo, um dicionário que ele não seja exaustivo, mas que ele possa te socorrer quando você precisa de ajuda. E é a publicação de hoje, que é o dicionário bíblico Baker, que é editado por quem? Por Tramper Longman III, ou seja, é um dos teólogos que ele não é um teólogo modinha. Ele não é um teólogo desses aí, estrela do show, né, que todo mundo vê nas conferências, mas ele produz muito, já produziu muitos materiais de extremíssima qualidade. Nós vemos todos os materiais, que prestem atenção, todos os melhores materiais de teologia que são editados das grandes editoras do Brasil, você pode ver que ele está envolvido no projeto. Então a gente está falando de uma obra que tem um autor que trabalha a teologia de uma maneira que está quase em estado de graça, quase em estado de perfeição e que produz muito material de qualidade e, ou seja, uma obra que tem tudo aqui para se firmar no meio editorial cristão como um material assim, um coringa para o seu estudo bíblico. Nossa, pastor, o senhor gostou mesmo desse material? Se eu gostei desse material, eu amei esse material, de verdade. Eu amei esse dicionário e eu não vou esperar para o final para falar, já recomendo para vocês. Então vamos ver o material porque eu já falei bastante. Ó, material que vai te ajudar lá no curso, lá na formação completa em teologia, por quê? Porque a hora que você for lá para a parte onde você vai montar teu sermão, você vai ver como esses dicionários resumidos são um coringa para você conseguir dar andamento no seu estudo para montar o seu sermão. Então, não se esqueça, formação completa em teologia, nosso curso de teologia, que agora está com o programa de aceleração, que é o quê? O grupo no WhatsApp e no Telegram, onde nós vamos ajudar você a pôr em prática o que você aprendeu. Então, ah, eu assisti as aulas, fiz as atividades, já sei como fazer, mas será que eu consigo aplicar? Com o nosso programa de aceleração, que tem vagas limitadas e está dentro para quem se inscrever na nossa formação completa em teologia, ou seja, está te esperando lá. Então, vai que além de fazer o curso, nós vamos te ajudar como você aplica aquilo na tua vida e no teu ministério. Vamos lá, Dicionário Bíblico Baker, editado por Tremper Longman III, CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, traduzido por Luiz Aaron Macedo. Então, Tremper Longman III é o editor-geral, Peter Enns, que também é um grande conhecido nosso, editor de Antigo Testamento, Mark Strauss, editor de Novo Testamento, primeira edição, Rio de Janeiro, 2023. Vamos dar uma olhada no prefácio. Os cristãos leem a Bíblia porque o deustrino revelou-se a nós através dessas páginas. Adoramos a Deus, não a Bíblia, mas aprendemos sobre quem Deus é e o que a agrada por meio dessas palavras divinamente inspiradas. Não aprendemos apenas sobre Deus, mas também sobre nós mesmos, e usando a linguagem da parábola do semeador dita por Jesus, Marcos 4, 1 a 20, a palavra de Deus, assim como uma semente se plantada no solo rico, de um coração e mente receptivos, transformará a vida de quem lê. A mensagem principal da Bíblia é clara e fácil de entender. Deus criou tudo, inclusive nós, mas infelizmente nos rebelamos contra Ele. Precisamos de um salvador e esse salvador é Jesus Cristo. Dito isso, embora a mensagem principal seja clara, a Bíblia nem sempre é fácil de entender. Encontramos muitos nomes, lugares, costumes e conceitos estranhos. O dicionário bíblico Baker é uma ferramenta útil que pode ajudar o leitor interessado a obter o conhecimento necessário para ler e compreender a palavra de Deus com clareza. Expresso minha gratidão ao grupo de publicações Baker, Jack Kuhacek, meu amigo de longa data, iniciou o projeto convidando-me para ser o editor. Também quero agradecer Brian Voz e James Korsmo pelo trabalho nesse projeto. Aqui tem vários agradecimentos. Aqui a lista de colaboradores. Aqui a gente tem PHD, THM, THD, PHD, 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 PHDE. Ou seja, né, então são especialistas. Olha, dá para perder a conta aqui do montante de PHDs envolvidos nesse projeto. Olha, lista de abreviações. Aí tem um sumário simples, prefácio, colaboradores e abreviações. Aí separado por letra, é um dicionário, não tem muito que a gente achar. Aí já começa a letra A, Ava. Lugar da Babilônia, para o qual um rio corria, Esdras 8,15. O acampamento de Esdras junto ao rio A, Ava, serviu de ponto de partida para sua expedição a Jerusalém, durante o reinado do rei persa Artaxerxes. 8,31 A, Ava. Termo aramaico para referir-se a pai, usado três vezes no Novo Testamento. Então tem Marcos 14,36, Romanos 8,5 e Galatas 4,6. Sempre associado ao seu equivalente grego pater, termo carinhoso, usado para referir-se a Deus, demonstra que o orador tem um relacionamento íntimo e amoroso com o Senhor. Só pondo em prática a palavra de Deus, pondo em prática a teologia que você aprender, que você vai conseguir ter um relacionamento íntimo e amoroso com o Senhor. Isso que a gente ensina no seminário. Abaddon, Abana, Abidnego, Abel. Abidnego, nome babilônico dado a Azarias, um dos três amigos de Daniel, pelo principal oficial de Nabucodonosor, Aspenaz, como parte da tentativa de transformá-lo num oficial da Babilônia. Daniel 1,7. Abinadab, Abiu, Abimeleque, Acasias, Adonias, Adoção, Acrópole. Então você vai ver muito nome aqui, mas não apenas personagens. Aí você tem locais como, por exemplo, a cidade de Adã. Tem termos especiais como aqui, Adoção. Adoração ao Imperador, aqui explica uma questão que acontecia no Império Romano. Adulão. Aqui termos, por exemplo, como Agricultura. Aqui você vai ver também verbetes que tratam de livros. Por exemplo, Livro de Ageu. O Livro de Ageu é o décimo livro da coleção conhecida como Profetas Menores, ou o Livro dos Doze. Ageu foi contemporâneo de Zacarias e os dois profetas tinham um propósito sobreposto, encorajar a sua geração a reconstruir o templo. Embora curto e semelhante ao tema de Zacarias, Ageu tem os seus próprios interesses e vale a pena ser lido com atenção. Os oráculos de Ageu são datados de forma clara e específica, de modo que os leitores modernos sabem que refletem o seu ministério profético durante um período de quatro meses, de 520 a.C. Olha só, vocês perceberam aqui, aqui já está tratando da data do livro, aqui já está tratando do livro em si. Então isso aqui vai ajudar vocês na matéria do professor Wayne. O pano de fundo histórico da sua mensagem começa com a volta precoce do exílio sobre a liderança de Sesbazar e Zorobabel, sendo este último frequentemente mencionado em Ageu. Logo após voltarem, o altar foi reconstruído e os sacrifícios começaram a ser oferecidos na área do templo. Só que o templo, propriamente dito, ainda estava em desordem. O foco da preocupação de Ageu é que Deus quer que o seu povo ocupe-se da reconstrução do templo. Eles estavam hesitantes, de acordo com Ageu, por causa das suas próprias dificuldades econômicas. Deus, por intermédio de Ageu, diz ao povo que eles devem primeiro cuidar das suas obrigações religiosas e então ele irá abençoá-los com o bem-estar pessoal. Olha, muita gente esquece isso aqui, né? Desde o prefácio muito bom do Trumper Longman III, onde ele coloca exatamente o que é a Bíblia e coloca o cerne do Evangelho, e esse é o pensamento da CPAD trazendo uma obra dessa, também você vê que o dicionário, os verbetes, eles não têm contaminação de teologia da prosperidade, não. Magnífico o trabalho feito aqui. Além disso, o Zorobabel desempenha um papel importante na profecia de Ageu. Ele é descendente de Davi e líder no Judá pós-exílico. A sua presença pode ter dado origem à expectativa do restabelecimento da monarquia davídica? Ou, pelo menos, é o que parece implicar os últimos versículos do livro, baseado em 2 Samuel 7, 1 a 11. Aí tem o termo agricultura, o termo de geografia. Aqui, água, água amarga, águia. Isso daqui é só na letra A. Conselho apostólico, ver atos dos apóstolos. Conselho de Jerusalém. Aqui tem compaixão, comunhão, concílio de Jerusalém. O ensino de alguns indivíduos em Antioquia da Síria, atos 15, 1, e em Jerusalém, 15, 5, e que os crentes gentios deveriam ser circuncidados, motivou o concílio de Jerusalém. O concílio, uma reunião dos apóstolos e anciãos em Jerusalém, por volta de 49 d.C., abordou assuntos relativos ao relacionamento entre os cristãos gentios e a lei mosaica, aqui no capítulo 15, 6 a 29. Paulo, Barnabé, Simão Pedro, Tiago, irmão de Jesus, Silas e Judas Barçabás estavam entre os presentes. O concílio reconheceu que a salvação é pela graça, 15 e 11. Em carta enviada aos cristãos gentios, o concílio afirmou que os gentios estavam livres das exigências da lei, mas exigia que se abstivessem de alimentos sacrificados a ídolos, de sangue, de carne de animais estrangulados e de imoralidade sexual, capítulo 15 e 29. Alguns estudiosos acreditam que o Conselho de Jerusalém também é descrito em Gálatas 2, 1 a 10. Aí veja atos dos apóstolos que você tem. Uma cocumbina é uma mulher cuja posição em relação ao seu único parceiro sexual legítimo é inferior ao da esposa principal. Forma educada de tratar, né? A referência a cocumbinas é amplamente encontrada no Pentateuco, aqui com as referências bíblicas, e nos textos monárquicos, aqui segundo a Samoa I reis. As genealogias mostram que a sucessão poderia passar por cucumbinas, aqui as referências bíblicas. São os reis que tinham cocumbinas, muitas vezes guardadas por eunucos. O acesso às cocumbinas reais funcionava, portanto, como ousada reivindicação ao trono explorada por intrusos. Referência bíblica aqui. Foi necessária a história alegórica de Natan para mostrar a Davi a ganância do rei em roubar a cordeira de outro, embora ele já tivesse muitas esposas e cocumbinas. Tendo em vista que as cocumbinas cuidavam da casa, segundo a Samoael 23, nota-se a sua posição social inferior, quando Davi foge para o exílio, deixando as cocumbinas para cuidarem do palácio, segundo a Samoael 15, 16. Um papel também perigoso para as esposas reais. Aqui fala de confissão, congregação, conversão, conselho celestial, consciência, consagração. Olha, muito bem feito esse material, viu? Elate, eleição, a escolha ou seleção de uma pessoa ou grupo, especialmente a determinação de Deus de quem será salvo. Ocasionalmente, a linguagem em ser eleito é usada como descrição de Cristo ou talvez até título. Isaías, num dos seus cânticos do servo, dá uma descrição que provavelmente é mais bem entendida como referência velada a Cristo no seu relacionamento exclusivo com o Pai. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se comprasa a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Há uso semelhante no Novo Testamento, onde Jesus é descrito em 1 Pedro 2, 6, usando a citação de Isaías 28, 16. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa a quem nela quer crer, não será confundido. Muitas vezes a palavra eleito é usada nas Escrituras como sinônimo de crentes. Por exemplo, Jesus fala do tempo futuro quando ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, ou eleitos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí já começa Eli. Aqui não fala diretamente da doutrina da eleição ou predestinação, mas também não a refuta. El Shaddai, veja, Deus, Shaddai, Emmanuel, Emmaus, Encarnação, Festa das Semanas, aqui está tratando das festas de Israel, na letra F. Aí vem a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos, Festa das Semanas, Festa dos Tabernáculos, Festa das Trombetas, Dia da Expiação, Ano Sabático, Jubileu, Lua Nova, Purim, tudo dentro de festas. Festa da Dedicação, aí já vem Festa, Ficol, Filactério, Filadélfia, Filemon, Carta Filemon, aqui mais uma introdução a um livro. Graça, Grécia, que trata da Grécia, Civilização Minóica, Civilização Micênica, a Era da Expansão, o Período Arcaico, o Período Clássico, o Período Helenístico, o Período Romano, e aí já vem Guarda Pretoriana, Guerra Santa, Amã, Amate, que eu separei. Por exemplo, Partidos Judaicos, isso daqui é uma coisa que muitas pessoas só conhecem, os Fariseus que estão aqui e os Saduceus que estão aqui, mas aí tem também Essênios, Elotes, Herodianos, então tem três que são esquecidos, Partos, olha aqui, Pátimos, Patriarca, Paulo, aqui, aí vai falar, vai ter um verbete bem longo, tratando de Paulo, aí vem Paulo, Sérgio, veja, Sérgio, Paulo, Pecado, Pecaías, Pedra, Pedro, a primeira carta de Pedro, mais uma introdução, e aí o que? Aqui em pesos e medidas, a gente tem uma tabela, medida de capacidade para secos, medidas lineares, pesos, pesos e medidas, pesos, medidas lineares, medida de área, medida de capacidade, medida de capacidade para líquidos, tudo organizado numa tabela, a planitude do tempo, pison, pobres, órfãos e viúvas, Pôncio Pilatos, veja Pôncio Pilatos, as portas, porta da esquina, porta da fonte, aqui o R, Raabe, restituição, livro do reto, revelação de Deus, Rezim, ribeiro do Egito, os rios, aqui está tratando dos rios, rios e canais, rios do Éden, vamos ver esses rios do Éden aqui, Gênesis 2, 10 a 14, descreve o Jardim do Éden, como a fonte de um rio inominado, que posteriormente, dividiu em quatro nascentes, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, essa descrição desafia, qualquer tentativa, de localizar, o suposto local do Éden, em termos de geografia histórica, o Tigre e o Eufrates, não bifurcam, de uma fonte comum, os reais, mais convergem, antes, de desaguarem no Golfo Pérsico. Além disso, o Gion, se for identificado com a fonte sagrada, do mesmo nome, em Jerusalém, 1 Reis 1,45, fica a várias centenas de quilômetros, de distância do Tigre e do Eufrates. O Pison é desconhecido, se como vários comentaristas, desde a antiguidade, têm sugerido, o Gion e o Pison, devem ser identificados, com outros grandes rios, da mesma classe de importância, que o Tigre e o Eufrates, o Nilo, o Ganges e etc. Então, isso confunde, qualquer tentativa, de entender Gênesis 2, 10 a 14, em termos de geografia histórica. Mas, se você analisar, após o Éden, após o homem, ser expulso do Éden, a gente tem um detalhe, que escapa. Se você pegar a narrativa, por exemplo, do Dilúvio, você vai ver que teve água, de cima e de baixo. E isso, nos mostra o quê? Isso mostra para a gente, pessoal, a Pangeia se separando em continentes. Então, os rios que saiam do mesmo lugar, que bifurcavam, eles podem ter sido separados, até em outro continente. Entendeu? Então, é perfeitamente aceitável. Viu como é importante, você aprender, como acontece, a narrativa bíblica, uma boa teologia bíblica, junto com geografia bíblica, arqueologia bíblica. Por quê? Porque se um ateu pegar isso, é, mas tem dois rios que não existem, que estão na Bíblia. Não, é que não foi identificado. Não, está tratando de um aí, que é de outro lugar. Você tem que estar pronto a responder isso. E por isso que a gente ensina em detalhes. Você tem história, história da igreja, história do cristianismo, história bíblica. Você vai ver história da Grécia, como você viu ali no curso. Você vai estar preparado para responder. Você vai estudar como aconteceu toda a criação, essa questão do dilúvio, como ocorreu o dilúvio. Você vai ver as comparações com as alegações dos ateus, dos cientistas ateus, que alegam negócio de galáxias mais antigas. Tudo isso a gente explica nos mínimos detalhes, lá na nossa formação completa em teologia. Então não perca a chance, porque a gente está com a promoção, com esse super bônus, que é o programa de aceleração, para você saber como pôr em prática, como fazer essa ligação. Por exemplo, na apologética, que é a defesa da fé e usar dados concretos. Tá bom? Link está aqui nesse QR Code da tela ou aqui na descrição. Rio Eufrates, Rio Jordão, Rio Orontes, Rio Eufrates e Tigre. Aí está, veja rios e canais, onde está aqui. Tá bem? O Nilo, e é hora, é alimentado por dois afluentes principais, o Nilo Branco, que começa no Lago Vitória, e o Nilo Azul, que começa na Etiópia, com mais de 6.500 quilômetros. O Nilo é o rio mais extenso do mundo. Em Roma, Império Romano, tudo isso aqui sobre o Império Romano, aí emenda com a Carta aos Romanos. Quando chega na Carta aos Romanos, tem a Carta aos Romanos e as suas divisões. Isso é muito importante. Ou seja, é muito bem feito esse material. Eu recomendo demais esse material para você. Não pode faltar na tua biblioteca. E uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês, vamos voltar aqui no começo, porque o véio, o véio sem Nilo é difícil. Então, espera aí. A gente tem abreviações, como eu tinha mostrado para vocês, olha o sumário. Agora, junto com as abreviações, a gente tem o quê? Apócrifos e septuaginta, que são usados, pseudepígrafos, obras gregas e latinas usadas. Tá bom? Então, é bem completa essa série de abreviaturas. Então, esse é o dicionário bíblico Baker, que veio realmente para mudar essa questão, onde, quando antes nós tínhamos apenas um dicionário pequeno, um dicionário de entrada, agora nós temos essa obra-prima para a gente. Recomendação aqui do Nascido de Novo. Até o próximo review. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho